E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean e vim no canal 3Games. Bom, tava com saudade de ETS2, né? Tamo de volta aí e vamos ver aqui o nosso mapa. Quem tá seguindo a série e fechando o mapa 100% sabe que agora a gente já conquistou todas as cidades e agora falta passar nos pontos aí que é em cinza aqui, tá? Então a gente tá com 73%, beleza? Então se você quer ver mais vídeo de ETS2 aí ajudando eu a fechar o mapa 100%, bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Assim eu trago mais vídeos frequentemente, ok? Eu espero o apoio de vocês. Então já peguei uma carguinha aqui, vamos ver aqui a carguinha. Tá aqui ó, plásticos usados, nantes para lemãs, beleza? E se a gente clicar nela aqui, ela é... Só entrega urgente, então tem que mandar o chinelo. Vamos nessa então? Eu tô jogando com o caminhão do próprio jogo, tá? Nesse perfil meu aqui, jogando o mapa 100% aí, fechando o mapa 100%, eu não uso mod, tá galera? Então a galera pede, ah, usa mod caminhão brasileiro, usa não sei o que. Bom, eu gosto de jogar sem mod aqui nesse perfil, tá? Agora, quem sabe mais pra frente, se vocês apoiarem aí, tem o Rotas Brasil que é o novo mapa do nosso amigo Marciano aí, né? Se você não conhece, dá uma olhadinha aí no site, procura no Google, Rotas Brasil, que você vai encontrar o site do pessoal lá, tá? Quando eu fizer um vídeo... Quando eu fizer um vídeo do Rotas Brasil, sempre o link vai estar na descrição do vídeo, tá? E eu tirei o movimento de cabeça, que eu comprei um novo headset, eu acho que vocês já viram aí no vídeo, né? Então... O Jean tá meio perdido aqui, cara. Então eu não tô usando o sensor de cabeça, e coloquei a função igualzinho tem no... No firm boost, tá? Que é... Rotação da câmera junto com o volante. Eu acho bacana desse jeito, cara. Bem melhor do que você ficar mexendo com o mouse ali, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam jogando com esse movimento de cabeça aqui. Ô tio, obrigado aí por ter parado, tá? O senhor é muito gentil. Senão eu ia dar um burdoado no senhor aí, que o senhor ia parar lá no meio do capim. Bom. Vambora, vambora, vambora. Eu ia bater uma foto assim do viaduto ali, mas... Não compensou, não. Entrega urgente, é cojão, filho. Segura aí, filho. Será que eu consigo chegar lá a tempo? Sem... Sem dar mensagem de tempo? Vamos ver? Ó, demorou pra sair novidade aí do... Do ETS2, né? Então, a galera curte. Então, eu tô trazendo. E se a galera apoiar, eu continuo trazendo mais, tá? A mesma coisa é o Fernbus. Vai sair um vídeo do Fernbus. No momento, não tem novidade. Mas a galera curte. A gente tem que fazer uma viagem lá, tá? Eu esqueci de colocar aqui... Pra ligar o farol. Eu acredito que seja aqui. É aqui mesmo. Faz tempo que não joga, cara. Fico até meio perdido no controle ali. Ó o jão, ó. Vai vendo. Fica na frente, fica. Fica na frente, cara. Ó, acho que temos gasolina, né? Tá, tem. Tem bastante. Tá meio tanque. Meio tanque. Vou aqui. O caminhão tá preso lá. Ó o caminhão. Tá tartaruga ali. Peço desculpa pra vocês Da qualidade da câmera e da... Do volante. Porque... Eu tô com duas câmeras aqui. Da Microsoft HD. E da Logitech Full HD. Só que a Logitech eu deixo em cima do meu monitor. Se eu ficar movimentando ela, depois dá trabalho pra ficar colocando o mesmo lugar. Pra fazer a Facecam aí. Ah, e bati. Bati no carrinho do lado. A Facecam do... Dos outros jogos, tá? Então... Eu tô usando a webcam da Microsoft. E tem hora, ó. Que dá uma bugadinha aqui nesse... Nesse marvado aqui, ó. Que o volante não volta, não volta. Tá vendo, ó. Dá raiva isso, cara. A gente tem que voltar com o mouse aqui, ó. Então, a qualidade dessa Microsoft Ela é bem inferior, né? Do que da Logitech. Peço desculpa pra vocês. Se tiver mais vídeo Usando aí A webcam pra filmar o volante Eu vejo se eu guardo uma graninha aí Aí eu compro uma outra Logitech Pra gravar o volante Pra ter uma qualidade melhor pra vocês aí, beleza? Ah, eu vou ter que sair lá na frente? Não, eu vou reto Vou reto Alô, tio Andante Ó, tudo que tá no mapa ali cinza É lugares onde eu não passei ainda Eu tenho que vir passar ali Mas isso Eu vou deixar pra fazer numa live Porque eu tô tentando pegar Entregas Onde eu não passei ainda E o que sobrar aí De picadinho Aí eu faço em live Onde a gente vai ser obrigado A transportar com o caminhão, né? Teleportar com o caminhão Nesses lugares onde a gente não passou Pra tá andando nele, tá? Porque fica difícil pegar uma carga Passar somente uns leixinhos pequenininhos que faltam, né? Alô, amigão Olha aí, ó Outro lugar chique pra bater foto Aqui Anda, filho Tô com pressa, meu amigo Ó, radar Vocês não escutaram Mas eu escutei Aqui, ó Acabamos passar ele Tá bem baixinho o som do radar, cara É anti-radar, né? Eu querendo passar mais marcha Aqui, ele já tá na 10 segundos Vai vendo Vai ver a cor anda, rapaz Alô, tio Tem que entrar aqui, né? O carrinho sai da frente, pô Ô, louco Mato, ensino viaduto Vai dizer que eu não ando Ah, nem Ó Eita Vou ter que entrar aqui na frente O volante parece que tá Puxando um pouquinho pro lado direito, cara Esquerdo Aí, entrei sem olhar Sorte que não vem vindo cá Abra aí, tio Tô passando, fi Falou Obrigado Obrigado Thank you Espera aí, tio Pode parar Pode parar Ó, já chegamos Já Por enquanto Não estamos atrasados Esse caminhão Vai me atrasar, cara Olha que marvado Eu tenho que arrumar esse volante Ele tá com folga Se eu viro aqui, ó Ele vira um pouquinho Olha lá Tá vendo? Eu já sei por que que tá puxando E o som na lata Ô, GPS Trapalhou eu, hein, GPS É aqui na frente, ó Eu tô até de boa Aí, deu Dá um Enter Descarregar no mais simplesinho, né Entrega urgente Ó, tio Vai lembrando a parede aqui, ó Ah, já era, ó Que é o Jão, fi Tá pensando o que? Desligar o motorzão aqui, ó Descarregar Já é, ó Chegamos em tempo, quer ver? Excelente, hein Aí, garoto Bom, isso aí Deixa nos comentários Tudo que eu falei pra vocês No começo do vídeo Vamos colocar uma ideia Bem bacana nos comentários Não esqueça do like Pra você receber a notificação De novos vídeos Deixe também um comentário Que é muito importante Assim o YouTube entende Que você tá gostando do canal E vai mandar a notificação Pra vocês, tá? Like, compartilha E comenta Beleza? A gente se vê aí no próximo vídeo Se você tá chegando agora no canal Ou já faz parte do canal Dá uma olhadinha Na nossa playlist Tem muita gameplay bacana Pra vocês assistirem Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu e... Fui!